Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Radz, estamos de volta para mais um vídeo e sim guys, a exploração de Starfield talvez não seja como muitos estão pensando ou como muitos gostariam. Mostraram aí, falaram um pouquinho sobre como funciona a exploração de Starfield, eu acredito que isso não foi falado oficialmente e sim graças aos vídeos que estavam vazando de Starfield. Esse dia eu estava navegando, um cara estava fazendo lives na Starfield, já conseguiram acesso a discos e tal, por mais que a Bethesda e a Microsoft estejam tirando tudo do ar, é óbvio que ela não tem tempo, gatilho rápido o suficiente para fazer isso e as coisas acabam aparecendo. E com isso, estão falando sobre a exploração dos planetas em que a gente achou que era livre e a princípio ela não é tão livre assim, mas calma lá que vocês vão entender. Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e vamos nessa para o vídeo. Pessoal, só não se esqueça de clicar no primeiro link na descrição para vocês participarem aí, para concorrer ao Play 5 ou o valor dele e a Nintendo Switch Lite são dois prêmios aí, duas chances de ganhar, beleza? Esse é o primeiro link na descrição. Então, né, foi compartilhada essa informação aí, foi mostrada até algumas imagens e tal, disso daí, vídeos, entretanto muita coisa já foi removida e tal, mas basicamente os planetas tem meio que um limite. Um limite onde, dependendo de quanto tu avança naquele planeta, ele vai aparecer uma mensagem falando que você chegou, tipo, no limite, né, pra você ir pra sua nave, pra você explorar outra parte do planeta. Como assim? Pois é, no Starfield a gente não explora o planeta de uma forma livre, não é tipo o Spore ou Outer Wilds, que tu pega a navinha e tu fica rondando o planeta, escolhe onde exatamente, né, só de rondar com a nave você vai pousar. Você não tem essa liberdade, você ali, né, não vai, tipo, fazer como que é chamado, é aquele low, low alguma coisa, esqueci o nome. Você fica, tipo, de rasante ali com a navezinha no planeta e, sei lá, você vê uma, uma, uma torre e tu vai lá. Não, né, você não pode fazer isso, ou você vê o planeta de longe e entra no planeta, ou você não faz nada, né? Então, você não consegue ficar andando, assim, de rasteiro com a nave no planeta, porque a ideia do jogo é o cara descer ali, né, e a partir dali explorar. E não ficar indo de ponto em ponto só voando com a navezinha. O que, eu entendo do ponto de vista, eu adoraria que fosse da outra forma, tipo, eu amo Outer Wilds, por causa dessa, assim, você realmente tá explorando o negócio ali, o universo, ele faz muitas coisas criativas. Então, inclusive, é um jogo que eu recomendo muito jogar aí. Então, eu, inicialmente, né, isso aqui já foi falado há um tempinho, inclusive. Eu, inicialmente, achava que seria assim, mas não, né, eles falaram que não é dessa forma, você não vai ter, tipo, veículos nem nada, você vai explorar tudo a pé. Claro que vai surgir mods depois pra facilitar isso, mas a intenção do jogo é fazer o personagem andar mais e explorar do que ele fazer tudo muito rapidamente nos planetas ali. Então, você não vai conseguir dar arrasante com a nave ali e rodear o planeta com a nave ali, vendo os pontos de interesse daquele planeta, como você pode fazer em alguns jogos. E aí, vem essa questão dos limites de bordas. Acontece que a engine da Bethesda, ela é limitada por blocos, né, por células, e aqui não é diferente. Então, há um limite de células, assim, e quando chega nesse limite, você não consegue avançar mais ali, porque é como se o jogo fosse desenvolvido em blocos e montado, como se fosse um quebra-cabeça ali, né. E o Starfield tem essa questão também. Ele é dividido, os planetas são divididos em blocos, e você só pode explorar esses blocos dos planetas. É um planeta inteiro, mas você só pode explorar o bloco que você pousou, e se você quiser explorar, sei lá, vamos supor que o centro do planeta é um bloco, você pode explorar todo aquele centro, e você quer explorar o Polo Norte, aí é um outro bloco. Então, pra isso, você teria que usar a sua nave pra ir até o Norte, né, selecionar pra viajar até o Norte, e aí você ia pousar com a sua nave lá, onde é um outro bloco, e você vai poder andar. É assim que funciona. Na imagem compartilhada, o personagem foi andando em linha reta, chegou no momento ali, e o jogo fala que, ah, vai, tipo, viaja pra outro ponto e tal, que você chegou no limite. Então, muitos podem estar pensando que você, ah, sei lá, você vai pousar num ponto, você vai andar, e dá uma volta 360 graus no planeta, você possivelmente não vai poder fazer isso. Eu não sei se vai ter, tipo, luas, locais, sei lá, Plutão, que é um planeta pequeno. Eu não sei se isso vai se aplicar lá, né, como que é a escala e tal. Então, eu não sei se vai ser pra todo o planeta, planeta, ou luas, né, menores ali, você vai ter ali, você vai poder fazer o 360 graus se você quiser, tá? Mas é dessa forma que é a exploração do Starfield, caso as pessoas estejam imaginando que é de outra forma, caso as pessoas estejam imaginando que você vai entrar com a nave ali, e vai voar, sobrevoar o terreno do planeta, isso não vai acontecer, né, e a exploração vai funcionar desta forma aí. Então, você pousa num ponto, você tem todo aquele bloco pra você explorar. Mas, mas, tá, o que é, assim, por trás desse negócio, né? O cara que fez isso, o cara que andou até o limite do bloco, ele pegou, andou em linha reta, e levou mais de 10 minutos pra ser feito. Então, assim, pra tu chegar no limite, é uma distância muito grande. E, cara, dificilmente o jogador, a não ser que esse cara esteja muito entediado e quer testar o limite do jogo. O cara vai descer e vai andar em linha reta pra ver se dá pra, sei lá, cruzar o planeta andando. Deve ser um negócio muito demorado, né? Então, a intenção é que você não vai chegar, o jogador casual, pelo menos, o jogador comum, não vai acessar aqueles limites. Os poucos verão essa mensagem de limite, por exemplo, porque, pô, o cara vai andar, vai explorar aqueles pontos ali e vai sair pra fazer outra coisa, né? Vai meter o pé dali e tal. Até porque eu acredito que se você tá andando e tem pontos ali, ele não vai mostrar pontos que estão além de onde você pode ir. Então, eu acredito que, sei lá, você pode explorar tudo que tá naquele bloco e o que tá no outro bloco não vai mostrar pra você. Então, você vai achar que você explorou tudo que tá ali ao seu redor e você não vai ficar andando por tempos e tempos, né? Então, é uma limitação, é, mas é a forma como o jogo foi proposto, né? A ideia do jogo é você pousar com a nave e você andar e explorar, né? De forma ali mais lenta mesmo, mais walking mesmo, você caminhar pelo mapa inteiro, né? Ou parte daquele bloco inteiro, até você cansar e querer viajar pra outro ponto, né? Mas, você pode fazer fast travels e tal, então, é, é só essa limitação mesmo. Mas, esta é a forma da exploração do Starfield, esta é a limitação do mapa de Starfield, tá? Que a gente vai ter no jogo e é assim que vai funcionar, mais ou menos, tá? Então, né? Vamos ver quando for no lançamento, claro, né? A gente pode, talvez, ter alguma outra coisa que a gente não conseguiu ver aqui porque foi um vídeo e tal. Mas, é, basicamente, é esta daí a exploração do Starfield, né? Eu acho que, futuramente, vão ter mods aí, os caras vão colocar nave pra você subir na nave e voar pelo planeta ali, se você quiser, por exemplo. Vão colocar carro, vão colocar... Isso daí, com certeza, vai rolar o que vai deixar as coisas mais rápidas ali nos planetas, né? Mas, a ideia deles não é essa, o que é uma pena. Eu adoraria que fosse da forma mais Outer Wilds aí. Mas, é isso daí, tá, meus queridos? Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e... Tchau!